Vô, 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 vô. Quando ele veio pra mim todo animado, falando, cara, eu tô afim, eu tô afim, eu tô afim. Estar numa banda de rock em 2019, aos cinquenta e poucos anos, isso por si só já diz muito, né? Você tá afim da parada. Ele veio com tudo, né, Maurício, nesse trabalho. Tem muito ele nisso. Ele é um workaholic, é um grande produtor. Eu gostei tanto do gráfico... Somos todos produtores, mas quem tá capitaneando, quem tá produzindo o disco sou eu. Claro que sensível sempre ao aval de todos. Os arranjos são feitos por todos nós. Então só posso agradecer a Deus. Eu era o Barão abandonado, sozinho, e hoje eu tenho uma banda de novo comigo. Tenho meu amigo fundador do grupo, novamente, Maurício Barros. A gente tá olhando pra frente. Viva! Viva, Barão! Viva! 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 Viva!